Oi gente, mamãe aqui e nós vamos agora começar o oitavo episódio da websérie Duas Leis e um Sonho e você está convidado a vir comigo para mais um episódio super legal e divertido. Vamos lá! Fique com o capítulo de hoje. Neste episódio nós vamos fazer as comidas, os bolos, brigadeiros. Começamos o dia hoje bem cedo. Já são 6 horas da manhã, já estou aqui de pé. As meninas ainda estão dormindo, mas eu já tenho que começar porque senão não vai dar tempo. Agora pela manhã nós vamos fazer os bolos, os docinhos, os brigadeiros, as comidinhas da festa, tudo que vai ser servido na festa. E à tarde nós vamos decorar a festa. E você não pode perder nada disso. Vem com a gente, você é muito especial, muito importante. E tudo isso também é graças a vocês que estão aqui com a gente, seguindo, compartilhando e assistindo os nossos vídeos. Muito obrigada e fica até o final, hein? E se você quiser acompanhar todos os vídeos dessa websérie, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e nos cards de tudo o que está acontecendo. Vai ser muito legal. Não percam! Olha só, aqui já tem alguns ingredientes. Chocolate, granulados, leite condensado, creme de leite, doce de leite, milho pra pipoca. Muita coisa já pra começar a fazer os bolos e os brigadeiros. São os seus primeiros que eu vou fazer. Pessoal, todos os brigadeiros, bolo, tudo que a gente for fazer, aqui pra festa das meninas já tem vídeo gravado, postado no nosso outro canal. A Luísa já fez tudo, já gravou todos os vídeos no nosso canal de culinária, o Moneca Luísa, que eu vou deixar aqui o link dele aqui pra vocês na descrição do vídeo. E todas as receitinhas de tudo, ela preparando todas as receitinhas deliciosas no canal Moneca Luísa. E o canal também está aqui no destaque do canal Coisas da Cacau. Vocês podem ir lá e olhar e conferir todas as receitas de tudo que a gente vai fazer. Todo o passo a passo, receitas fáceis, práticas, que todo mundo pode fazer. A Luísa fez, que é criança, e ela se saiu super bem. Eu tenho certeza que vocês também vão conseguir fazer todas essas delícias. Então, confere lá no nosso canal Moneca Luísa. E vamos começar, né, botar a mão na massa, porque já já elas vão acordar e começar a enrolar os docinhos. Então, eu já vou preparar todas as massas pra elas começarem a me ajudar a fazer todas essas delícias. Gente, já fiz todas as massas aqui de brigadeiro, todos eles prontos. Olha só, beijinho de coco, o de morango, o de churros, um brigadeiro tradicional e o brigadeiro de óleo. E aqui estão elas! Oi! Oi, pessoal, Laura! Oi, pessoal! E agora, quem quer enrolar docinho? Eu! Quem tá muito animada? Eu! Pois vamos lá, que o dia vai ser longo e tem muita coisa pra gente fazer, certo? E vou mostrar tudo pro pessoal. Vamos começar enrolando o brigadeiro de churros. Esse aqui. O de churros. Vamos tirar... Oh, desculpa. O de óleo. Vamos tirar o plástico, né? Que tá aí o filme do PVC que a gente colocou pra proteger. E vamos colocar a mão na massa. Vou passar aqui um pouquinho de manteiga na mão. Pra não grudar. A gente tem gente que passa água, outros passam margarina, manteiga. O que vai dar preferência de vocês. E a Lu vai fazer as bolinhas. E a Laura vai passar aqui no farelinho do biscoito. Olha só. Essa receita é muito fácil, muito deliciosa. E está lá no nosso canal. A moleca Luísa. Vamos lá. Vamos lá, começa. Que gostoso de comer. Faz a bolinha. Eu também quero. Pode comer? Agora não, mais tarde. É. Faz a bolinha. E a Laura passa no farelinho do biscoito. Fazer várias bolinhas. Fazer várias bolinhas. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Isso. Tá bom. Deixa eu ir no cantinho. Depois a gente bota lá na forminha. Gente, o cheiro que tá aqui de brigadeiro e bolo. Nossa, vocês precisam sentir. Tá muito bom esse cheiro. Nossa, a cozinha tá cheia de bolo. Mais tarde a gente vai mostrar todos eles pra vocês. Gente, é muito bom quando tá em tempo de festa. Porque tem um monte de docinho, bolo pra comer. Mas você não pode comer muito doce porque fica com dor de barriga. E quando termina de comer doce, você tem que fazer o quê? Escovar o dente. Isso. A gente tá toda amassada a minha bolinha. Não é pra amassar a minha bolinha não. Eu sou meio difícil, né, gente? Fazer uma bolinha decente. Às vezes eu faço uma grande, uma pequena, uma achatada, toda redonda. Às vezes minhas bolinhas não são bolinhas. Às vezes elas são um quadrado deformado. Então, vamos continuar aqui fazendo nossas bolinhas e mostrando já já pra vocês. O passo de máscara. Tcharam! Já enrolamos tudo. Olha, o de coco. Beijinho. Óleo. Morango. Choco. Chocolate e Ninho. Que delícia! E o cheirinho maravilhoso. Agora vamos pra mais uma parte, que é preencher as marmitinhas. Gente, nós vamos já deixar as marmitinhas pra distribuir pros nossos convidados já no ponto. As meninas vão preencher. Estão aqui todas as marmitinhas. E elas vão preencher todas. Deixar no ponto, não é? Então, vamos lá. Começando. Um de cada. De cor. E óleo. Eita, Luís. Você tá indo muito rápido. Cuidado pra não derrubar. Não amassar. Churros. Chocolate. E Ninho. Eu vou pegar. Olha só que linda fica a marmitinha. Olha. Olha só que legal. Vamos colocar mais alguns, né? Com seis sabores. Então, vamos preencher todas as marmitas e mostramos já pra vocês. Nós já colocamos todos os brigadeiros nas marmitinhas. Marmitinhas. Olha só. Agora nós vamos tampar e passar para a próxima parte. Vamos fazer mais. Depois que tiver tudo tampadinho, nós vamos fazer mais uma guloseima. Vamos fazer os nossos pop-its de chocolate. O brilhante é para baixo. Isso. Vai, Lala. Coloca todas as tampinhas. Eu vou pegar o material para o pop-it de chocolate. Nós já temos aqui tudo que nós vamos precisar para fazer os pop-its de chocolate. E a mamãe achou essas forminhas aqui de pop-it para fazer o chocolate aqui. Eu acho que vai ficar lindo. E o outro material que a gente vai usar é o chocolate branco. Normal. É confeito. Corante próprio para chocolate. Ele é o ideal para usar. Dá para usar. Os outros dá, mas o chocolate pode desandar na hora da temperagem. De derreter, né? Para colocar. Então, o ideal é que você use o chocolate, o corante próprio para chocolate. E outro detalhe é, nós vamos preparar tudo aqui e mostrar pronto para vocês. Porque nós vamos deixar o link do vídeo que nós já ensinamos aqui a fazer vários. Tipos, assim, de pop-its comestíveis. Esse foi o primeiro que a gente ensinou, né? De chocolate com M&M's. E como a gente já gravou, já tem vídeo, a gente vai deixar só a playlist dos pop-its comestíveis aqui na descrição do vídeo e nos cards. Beleza? Então, vamos lá começar a nossa confecção. Ah, gente. Esse pop-its, além de ser uma lembrança também, esse chocolate, ele vai decorar os bolinhos, mini bolinhos que nós vamos usar para os convidados. Uhum. Gente, eu acho que as meninas da Lidia vão amar esse chocolate de pop-its. Eita, mulher, que legal. E, gente, se vocês não tiverem essas forminhas, também pode fazer com o seu próprio pop-its também. Mas tem que lavar bem, né? Que foi o que nós usamos na primeira vez que fizemos, né? Só achar a forminha depois. Então, vamos lá. A gente mostra já já para vocês eles todos prontos e já em cima do bolinho. É. Então, vamos lá. Finalizamos mais uma parte das golosemas da nossa festa. Olha aqui, gente. Pipoquinha gourmet em três sabores. Chocolate branco, caramelo e chocolate normal. Os mini bolos com pop-it de chocolate em cima. Olha aqui, legal, gente. Cada amiguinha vai levar um mini bolo. Porque o nosso bolo maior, ele é fake, não é, Lu? É. E aí, assim, a amiguinha já leva um mini bolo recheado. Ele é de baunilha e de chocolate com recheio de doce de leite que tá uma delícia. Né? Aqui são os pães do cachorro quente, que vai ser outra comidinha que a gente vai ter no aniversário. E pra esse vídeo não ficar longo, nós vamos sinalizando por aqui. E mais tarde, na festa, no outro vídeo, a gente mostra tudo na mesa de buffet pra vocês. Beleza? Beleza. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos sigam nas nossas redes sociais. Um beijo. Tchau!